Olha, hoje aqui praticamente será o último dia, né? Barraquinhas estão saindo já tudo aqui. A criançada aí, ó, na água ainda. Tá sem chover, né? E o rio Grajaú tá aqui ainda, o pessoal se divertindo. Vamos ver aqui, ó, a quadra que já saiu há alguns dias. Amanhã será desmontada parte daquela estrutura ali, ó. Certo? Vou mostrar aqui a água do rio. Ela chegou a subir um pouquinho aqui, mas já baixou de novo, né? E amanhã a gente vai começar a tirar toda a estrutura. Foi tirado tenda. Essa tendinha da beira do rio ficou, porque ela é rápida pra tirar, né? E o coço do rio Grajaú aí. Vocês estão vendo aí, ó? Maravilha, né? Agora é só para o ano. Domingão. Olha aí a água. Lupinha. Maravilhosa. Dá pra ver os peixinhos aí, ó? Muita piadinha aqui, ó. Acho que não dá, porque... Beleza. Esperando vocês hoje durante o dia, tá? Já tem um pessoal por lá. Tá vendo lá embaixo a barraca da gente lá? Tem muita gente já tomando água de coco, outros tomando a cervejinha, outros já estão comendo peixe. E tá aí. Bora mostrar a criançada ali, ó. Os pais. Olha o tanto de criança ali, ó. Brincando, se divertindo. Possivelmente deve chover agora, nos próximos dias, porque a previsão de chuva era para até dia de finadas, né? Não choveu. Mas tudo bem. Bora caminhar pra cá, pra você ver onde era a quadra aqui, ó. A prefeitura já tirou toda a areia daqui. Foi botada bastante areia pra tecer o jogo de bitsock. A iluminação praticamente já foi tirada toda. Né? Esses portes vão sair também. Geralmente eles estão tirando esses portes aqui agora, porque o ano passado a correnteza quebrou, né? Alguns dos portes, né? Beleza. Vamos caminhando aqui. Fazendo esse vídeo aqui hoje, só pra registrar o finalzinho aqui dessas estruturas. Ali onde o rapaz tá lá, o Maurício, já foi tirado praticamente todos os frizzes. Parece que tem dois frizzes só. A gente trabalha com 12, né? Aí, ó. E ali a galera já. Essas mesas aqui daqui a pouquinho tem sombra, devido a essa bela sombra que nós temos aqui. Que privilégio, né? Pra quem não viu ainda o Canecão, o Canecão fica bem no centro de Grajaú. Pra você ter ideia, bem ali é o fórum, ó. Ali, vai aqui, ó. 50 metros. Pronto, tá aí.